Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. No programa de hoje, vamos falar do cadastro da agricultura familiar do governo federal. Produtores rurais de todo o país ganharam mais prazo para fazer a declaração. Vamos também falar do evento Super Agro, que começa nesta terça-feira em Alfenas, no sul de Minas. Então, vem comigo. O Balanço no Campo começa agora. Produtores rurais de todo o país ganharam prazo para substituir a declaração de aptidão ao PRONAF pelo cadastro da agricultura familiar do governo federal. O anúncio com as regras da prorrogação foi publicado em uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A medida foi tomada porque, nas últimas semanas, o sistema eletrônico de emissão CAF do governo federal vem apresentando lentidão e instabilidade, o que tem dificultado a realização e emissão do cadastro. A diretoria executiva da EMATER entregou para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, um documento solicitando soluções para os problemas enfrentados com a emissão do CAF. Em Minas Gerais, a EMATER é responsável pelo atendimento a milhares de agricultores que precisam emitir o cadastro da agricultura familiar. A emissão do cadastro é fundamental para que os agricultores tenham acesso a políticas públicas, como, por exemplo, o acesso ao crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar aos recursos do Garantia Safra e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O cadastro da agricultura familiar substitui a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf. De acordo com o governo federal, foi estabelecido um critério para a prorrogação dependendo da data de vencimento da Declaração de Aptidão ao Pronaf. Por exemplo, para os documentos com vencimento entre 8 de fevereiro deste ano e 31 de janeiro do ano que vem, o prazo de validade vai ser ampliado automaticamente por 12 meses. Já as declarações com vencimento a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, vão ter as datas mantidas sem prorrogação. O produtor, com a Declaração de Aptidão ao Pronaf vencida, terá que fazer a migração para o cadastro da agricultura familiar. E os agricultores que já conseguiram fazer a emissão do CAF, estão com a situação regularizada. Em caso de dúvidas, o produtor pode entrar em contato pelo e-mail atendimento.cocaf.agro.gov.br E vamos agora falar de soja. A colheita de soja no Brasil segue avançando. O Mato Grosso está na liderança dos trabalhos. Segundo a consultoria AG Rural, até o momento, a colheita de soja no Brasil na safra 2022-2023 está em 17%, um aumento de 8 pontos percentuais em relação à semana anterior. Na mesma época do ano passado, 24% dos campos de soja brasileiros tinham sido colhidos. De acordo com a projeção da AG Rural, a safra deve chegar a quase 153 milhões de toneladas nesta temporada. O Mato Grosso, principal estado produtor de grãos, segue na liderança da colheita de soja. Segundo notícias agrícolas, os agricultores do estado colheram 44,1% da área cultivada na safra 2022-2023, um salto de 20,05 pontos percentuais em uma semana, o que permitiu ao maior estado produtor encostar na média histórica de 44,56% para o período. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária informou que os trabalhos estão atrasados em relação ao mesmo intervalo do ciclo anterior, quando o plantio foi mais acelerado e 60,47% das áreas já estavam colhidas nesta época do ano. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para um debate sobre zerar o desmatamento do Brasil até 2030. Após se reunir com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a ministra de do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a agenda de desenvolvimento sustentável, alavancada pelo MAPA, como um dos pilares do trabalho dos ministérios para prevenção e controle do desmatamento e queimadas. Para atingir a meta estabelecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de zerar o desmatamento no Brasil até 2030, o próximo Plano Safra já deve contar com ações que priorizem as boas práticas ambientais. A proposta para o novo Plano Safra contempla uma série de ações socioambientais, como recuperação de pastagens e sequestro de carbono com contribuição para o crescimento do agronegócio brasileiro. E vem aí o evento Super Agro 2023, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro em Alfenas, no sul de Minas. A feira vai reunir diversos expositores e vai apresentar soluções inovadoras e sustentáveis para produtores e trabalhadores rurais, além de estudantes, profissionais da área, pesquisadores e interessados pelo setor de todo o estado de Minas Gerais. A feira oferece campos demonstrativos, palestras e balcão de negócios. O Super Agro é um evento da AgroGalax, que é uma das maiores plataformas de varejo do agronegócio brasileiro. A empresa vai reunir parceiros de diversas categorias, como sementes, fertilizantes, foliares, biológicos e maquinários. Então, produtor, cafeicultor, anota aí na sua agenda, hein? Super Agro em Alfenas, começando nesta terça-feira, dia 14 e vai até quinta, dia 16 de fevereiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, em Alfenas, aqui no sul de Minas. E nós, do Balanço do Campo, estaremos lá com a nossa equipe, trazendo todas as novidades para vocês. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.112,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.061,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.012,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 921,00. No mercado futuro, a cotação do produto, com vencimento em setembro, fechou em R$ 214,00. E o Balanço do Campo vai ficando por aqui. Acompanhe nossas reportagens pelo nosso YouTube, também pelo nosso Facebook, arroba RedemaisHD. Pode também seguir a gente pelo Instagram, arroba RedemaisHD. Lembrando que a partir desta terça-feira tem o evento Super Agro em Alfenas. Até a próxima quinta-feira, então, tá aí o convite para todos os produtores do sul de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo Balanço no Campo. Até lá!